Qual a música mais estranha? O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba No samba me criei E do danado do samba eu nunca me separei Mas o samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de samba Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça É variado da cabeça, né? Eu nasci com o samba No samba me criei E do danado do samba Eu nunca me separei Segura, 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 segura Arrasta o sofá daquela sambadinha de leve Assim, ó No miudinho, miudinho, vem No miudinho, vem No miudinho, vem O que é que a baiana tem? 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 Pulsera de olho tem Tem Um torso rosado tem Tem Um pano da costa tem Tem E canta como ninguém O que é que a baiana tem? Ai Quando você se requebra Caia por cima de mim Caia por cima de mim Adoro essa frase, gente É uma das melhores frases Da música popular brasileira Quando você se requebra Caia por cima de mim Caia por cima de mim O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quem quiser batar pau Que procure fazer Primeiro o fubá Depois o dendê Procure uma negra baiana Que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Procure uma negra baiana Que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer O que é que a baiana tem? Quando você se requebra caia por cima de mim Caia por cima de mim Mas o samba da minha terra deixa a gente mole Baiana E amanhã no Docas Food Hall Vai ter samba da Bahia Vai ter, vai ter Vai ter, vai ter De São Salvador De São Salvador Vem, vem, vem O fino é só um euro E vinte Mas não pense no Brasil Porque o negócio não é o seguinte O que que a baiana tem? O fino aqui é só um chopinho Então pisa devagarinho Ei, 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 ei Eu não entendi por que esse menino riu O que que a baiana tem? Amanhã a gente vai estar lá no Dockers Food Hall Vem com a gente Em frente, a partir das quatro Em frente à Universidade Lusófona E vai ser, olha aí, olha aí E vai ser incrível, gente A gente tá inspirado, tá todo mundo preso, sem dito Então a gente quer cantar Mas o samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo Quando se canta todo mundo Samba lelê é da doente É a cabeça quebrada Samba lelê precisava É de uma boa camada Samba, samba, sambolê Desce, desce, desce o lalá Sobe, sobe, sobe o lê Quebra, quebra, quebra o lalá Sereia, sereia Sereia, sereia Sereia, sereia Sereia, sereia Eu nunca vi Com o paredo mar Mas eu Mas eu nunca vi Com o paredo mar Viva o samba da Bahia Viva o samba de roda Viva o samba Obrigada